Música Gestão local e políticas públicas. Esse foi o tema de mais um painel do seminário Novos Gestores que acontece nesta segunda-feira, 24 de outubro. O objetivo do painel era mostrar para os gestores das regiões norte e centro-oeste do país os desafios da gestão em diversas áreas, como saúde, educação, desenvolvimento territorial, meio ambiente, agricultura e outros. Os municípios que são afetados por algum tipo de desastre, eles não necessariamente mais precisam decretar a situação de emergência e solicitar o reconhecimento do governo do estado. Mesmo porque se o governo do estado reconhecer a situação de anomalidade de vocês, esse dinheiro vai para o estado e ele só vai descentralizar esse recurso para vocês caso vocês apresentem toda a documentação necessária. O painel encerra as atividades do primeiro dia do seminário Novos Gestores que continua nos dias 25 e 26 de outubro. Confira a programação completa do evento no site www.novogestores.cnm.org.br